A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, você está ouvindo, não é? Então... Então... E aí... 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 O me e bumper não é? O mesmo? E aí... O quê? Olha o vídeo. Olha só uma... E aí... Você não... time em... o 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